Senhoras e senhores, estamos agora em trânsito Onde não... Aqui não existe lei, não tem regra A lei aqui é a lei da buzina, ó Onde está afastado, ó Prob казce Quem está falando da nossa língua? Os morros de Rio de Janeiro Os taxis de zero Táxi da índia Táxi Acelerado, acelerado Carrozeiro, você tem muitos carrozeros aí.